Aqui é o Anarquia. Pensei começar a noite lendo um pouco de história para aqueles que não estavam prestando atenção. O texto que vou ler para vocês tem quase um século. O fato de ser tão relevante hoje mostra como não aprendemos quase nada nesse tempo todo. Até nos libertarmos das amarras dos nossos mestres face capitalistas, nunca conheceremos a verdadeira liberdade. Então, os detentores do poder não escondem sua vontade de impedir a propagação mundial da revolução. Os detentores do poder terão que aceitar a luta que eles mesmos provocaram. Um momento em que a solução da questão social não pode mais ser adiada. A guerra de classes começou e não terminará sem uma vitória total para o proletariado internacional. O desafio é antigo, ó lordes democráticos da república autocrática. Nós sonhamos com a emancipação, nós falamos de liberdade, nós aspiramos a um mundo melhor. E vocês nos prenderam, nos espantaram, nos deportaram, nos assassinaram quando puderam. Agora que terminou a grande guerra travada para encher seus bolsos e construir um pedestal para os seus santos, não há nada melhor que vocês possam fazer para proteger seus milhões roubados e a sua fama usurpada do que direcionar todo o poder das instituições assassinas que criaram unicamente para sua defesa contra as multidões trabalhadoras que se erguem para uma concepção mais humana de vida. As prisões, as masmorras que erigiram para enterrar todas as vozes dissidentes foram preenchidas com os deputados trabalhadores escrupulosos. E vocês, insatisfeitos, aumentam seus números a cada dia. É a história de ontem que seus atiradores alvejaram e assassinaram as massas desarmadas. Essa tem sido a história de todos os dias no seu regime. E agora todos os prospectos são ainda piores. Não esperem que nos sentemos para rezar e chorar. Nós aceitamos os seus desafios e pretendemos cumprir nossos deveres na guerra. Sabemos que tudo o que fazem é em sua defesa como classe. Sabemos que o proletariado possui o mesmo direito de se proteger, já que a imprensa foi sufocada, suas poucas amordaçadas. Nós falaremos por eles. Não digam que estamos agindo com covardia porque nos escondemos. Não digam que é abominável. É guerra. Guerra de classes. E vocês foram os primeiros a travá-la sob o abrigo das instituições poderosas que chamam de ordem na escuridão das suas leis, por trás das armas do seu estúpido escravo. Nenhuma liberdade vocês aceitam além da sua. O povo trabalhador também tem o direito a ser livre. E seus direitos, os nossos próprios direitos, nós decidimos que protegeremos custe o que custar. Não somos muitos, mas talvez mais do que vocês sonharam. Estamos determinados a lutar até o fim enquanto houver um homem enterrado na sua pastilha, enquanto um refém da classe trabalhadora for sujeito às torturas do seu sistema policial. E jamais descansaremos até que sua derrugada seja completa e que as massas laboriosas tomem posse de tudo que por justiça pertence a ela. Não nos esquivaremos. Haverá destruição. Nós destruiremos para livrar o mundo das suas instituições tirânicas. Estamos preparados para fazer de tudo para suprimir a classe capitalista. Assim como vocês estão fazendo de tudo para suprimir a revolução broledária. A nossa posição mútua é mais que clara. O que foi realizado por nós até agora é somente um aviso de que amigos das liberdades populares ainda vivem. Somente agora entramos na luta. E vocês terão a oportunidade de ver do que o povo amante da liberdade é capaz. Não tentem crer que somos agentes pagos pelo diabo. Vocês bem sabem que somos homens com consciência de classe, de forte determinação e sem propensões vulgares. E jamais esperem que seus policiais e seus cães de caça tenham sucesso em livrar do país o germe anárquico que pulsa em nossas veias. Nós sabemos a nossa posição com vocês e como cuidar de nós mesmos. Além disso, jamais pegarão todos nós. A cada dia nós nos multiplicamos. Apenas esperem e aceitem o seu destino, porque o privilégio e as riquezas os tornaram arrogantes. Vida longa à revolução social. Abaixo a tirania. Sei que muitos de vocês simpatizam com as ideias expressas aqui. Nós tentamos trabalhar dentro da máquina política, mas as cartas estão marcadas contra nós. O sistema não foi projetado para ser um motor de mudança. É mais como um vácuo, sucando todos os nossos descontentamentos e o jogando no lixo. Se quisermos ser ouvidos, temos que falar alto. E somente palavras não adiantarão.